Tira o dedo da frente. Sim, mas agora põe a gravar. Ah, já está. O tempo não é esse. E o tempo também. Cozado com os comentários, isso no YouTube é... Censurado. Acho que do outro lado, o relógio também apanha bem. Estou tentando ver ali. Vamos ver, não sei. Não sei. Vamos lá. Já está, já está. Quem inventou isto? Isto é o médico... Esqueci-me agora o nome. Isto é o José Palianovski contra o... O Elias. Foi o Elias. Dinizócus Libórius. Conhece o deus da Spartan? O Elias. Conhece o deus da Spartan? O Elias. O Elias. Dinizócus Libórius. Para quieto. Para quieto. Para quieto no sítio. Não. Não. Pode dispensar. Não. Ok. Não. O Elias. Atenção. o jovem é que é o lugar de prejuízo acho que já estava um telefone aqui dentro não só o corpo, é tu? não apagas as mensagens tudo? não apagas as mensagens tudo? não apagas as mensagens tudo em casa não apagas as mensagens tudo em casa O que é que é isso? Se a grande dúvida, o D.Tiago está divertido a mandar mensagem. Meu nome é meu Fanny Pagou. Next. ... Ah, tens isso no silêncio, moleque. Não, por acaso não tenho toque das chamadas. Que jeito existe, hein? Há ninguém que se meteu ao jogo? Agora, agora, um C5. Um C5 que há ameaçado... C4, C4. C4. As brancas são Sporting, as pretas são Benfica. Há ameaçado C3, exatamente. Neymar. Neymar. Estamos a rolar, o relato fica sempre bem bom. E agora? Vai jogar B4, 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 não joga. Não joga. Não joga. Não joga. Não joga. Fim. Não joga. Não joga. Não joga! Não joga. Obrigado. Parece que vai jogar uma lenta. O fair play é a amizade na gereja.